E aí, turminha! Como é que tá os treinos de vocês? Todo mundo treinando? Ficando gigante? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês com a divisão do treino. Nos comentários do vídeo maromba da semana passada, eu achei um comentário especial que me chamou a atenção porque esse erro que a pessoa tá cometendo é cometido por muitas pessoas que estão iniciando na academia. É do LGA LGA. Ele diz o seguinte, eu tenho 18 anos e faço mil flexões todo dia desde os 16 anos. Queria saber se não tem nenhum problema. Bom, depende. Se o teu objetivo é ganhar um campeonato de flexões ou então entrar pro Guinness Book como recordista de flexões, eu tenho nenhum problema tá fazendo certo. Agora, se tu quer desenvolver a musculatura, tá indo pelo caminho errado. E esse é um tipo de erro que muitas pessoas cometem. A vez de ser muitas mulheres que vão pra academia, ah, não quero fazer treino de braço porque eu quero só ganhar coxa e ficar com bumbum na nuca. Aí vai todo dia lá na academia e faz treino de perna e de glute. Ou então o cara que quer crescer o peitoral vai lá todo dia na academia fazer supino. Isso não funciona. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre o que é o glicogênio, pra que ele serve, como é que ele é estocado, síntese de ATP no nosso organismo, porque o objetivo dos vídeos aqui é simplificar o máximo pra que aquele pessoal que não tem muita familiaridade com a musculação consiga entender as informações que eu tô passando. Funciona da seguinte maneira. Quando a gente treina, a gente vai lá na academia e faz algum exercício, a gente gasta o nosso estoque de glicogênio, que eu falei que eu não ia entrar em muitos detalhes, mas por enquanto vocês só precisam saber que existe o glicogênio que a gente usa ele. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, deixa nos comentários aqui, que eu faço um outro vídeo só explicando que esse é um assunto bem complexo também. Então, a gente usa as nossas reservas de glicogênio e provoca lesões na nossa musculatura. E é a recuperação desses estoques e a regeneração do músculo que vai fazer com que a nossa musculatura se desenvolvam, o que a gente chama de anabolismo. Então, saibam, meus amiguinhos, que vocês ficam grandes não é quando vocês estão lá fazendo exercício, mas sim na recuperação, no descanso e também com uma alimentação adequada. Senão, não adianta nada fazer o treino certo. E é por isso que a gente não deve fazer exercício pra o mesmo grupamento todos os dias. Existe um princípio na fisiologia do exercício, que nível nós chegamos neste canal, fisiologia do exercício, olha só que lindo que vai ser esse vídeo hoje. Então, existe um princípio na fisiologia do exercício que se chama supercompensação. Não é complicado, eu vou explicar e vocês vão entender direitinho. Funciona da seguinte forma, quando nós vamos lá na academia e fazemos nosso treino de musculação, nós provocamos uma fadiga na nossa musculatura. E depois disso, o nosso organismo inicia um processo de recuperação, ou seja, de compensação dessa fadiga que a gente causou. Aí, os nossos níveis de glicogênio e a nossa musculatura vai voltando ao nível normal, então, inicia o processo de supercompensação. Quando os nossos estoques de glicogênio e a nossa musculatura aumentam, até chegar num ponto crítico. E é nesse ponto crítico, conforme vocês estão vendo aí no gráfico que eu estou mostrando pra vocês, quando chega nesse ponto crítico que a gente tem que dar um novo estímulo nessa musculatura pra que ela se desenvolva. Dependendo da intensidade do treino de vocês, esse ponto crítico que eu mostrei, pode demorar de 24 até 72 horas pra acontecer. O que eu indico aqui pra ficar mais fácil é dar um intervalo de pelo menos 48 horas antes de repetir o grupamento que vocês treinaram. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco. É claro que a divisão de treinos é um assunto complexo, a gente vai voltar neles em outros vídeos, mas eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Então, deixa aqui nos comentários, porque na semana que vem é daí que eu vou tirar a pauta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho